Olá, está começando mais um JD1 Entrevista e hoje nós recebemos aqui em nosso estúdio Henrique de Medeiros, que é o presidente da Academia Sumatogrossense de Letras e um dos diretores da ASL, Américo Calheiro. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio. Ótimo, está com você, querido. Vamos falar um pouquinho de literatura. Hoje a gente vai falar sobre o Congresso Brasileiro de Academias Estaduais de Letras que acontecerá aqui na capital dos dias 19 e 20 de outubro. E aí eu gostaria de perguntar para vocês qual que é a importância da realização desse evento aqui em Campo Grande. Olha, a gente para Campo Grande vai terminar sendo realmente a capital nacional da literatura nesses dois dias, né? Que é um Congresso Brasileiro realmente reunindo as Academias Oficiais Federativas de Letras de cada estado e mais a Academia Brasileira de Letras, né? É uma grande representatividade das pessoas que fazem a literatura em todo o país, né? São as Academias realmente plurais dos estados, que têm uma importância muito grande por todas as pessoas que participam delas e que fazem parte de uma... com muita importância da cultura de cada estado. E as Academias precisam se reunir ao último encontro, que tem mais de 10 anos entre as Academias. Não tem havido uma sequência de reuniões. E elas começam a se afastar muito. É muito importante essa reunião para poder criar uma comunicação melhor entre elas. A gente conseguir descobrir melhor quais são os trabalhos que vêm sendo feitos nos estados. A gente tentar trocar informações com relação a isso e valorizar justamente esse importantíssimo trabalho da literatura que se reflete no pensamento das pessoas, né? No cidadão, se reflete no comportamento de uma sociedade. E isso é a grande importância. A gente tem que ressaltar muito a participação que houve do governo do estado, do governo líder, e do secretário Marcelo Miranda, da CETESO, do secretário de Cultura, de Esporto, com relação a esse evento. Porque no momento que eles investiram no Congresso do Presidente, eles não estão investindo só no estado. Na verdade, eles estão investindo no país. Eu acho isso muito importante, porque esse congresso é um congresso lindo, feito no Mato Grosso do Sul, levanta o Mato Grosso do Sul para todo o Brasil, mas antes mais nada, é um congresso importante para a cultura do país. Bacana. E fala um pouquinho para a gente aonde vai ser, aonde vai acontecer o congresso, e quem poderá participar? A abertura do congresso será agora na próxima quinta-feira, dia 18, no Bioparque. Dia 19. Desculpe, dia 19, no Bioparque, às 9 horas da manhã. E depois nós teremos, na sequência, no período do Espertino, e no dia 20, pela manhã e à tarde, na Academia Sumatogrossense de Letras, a continuidade dos debates, dos encontros, das conversas, que serão feitas com todos esses representantes das distintas academias estaduais que vão participar desse congresso. Acho importante ressaltar também que, sendo a literatura uma das vertentes da cultura de maior importância, considerando que é um dos eixos importantes da identidade do país, do Estado, de um local qualquer, tem essa importante missão de fazer o registro da memória cultural de um país, e, além de tudo, possibilita às pessoas um senso crítico mais apurado, um conhecimento maior do lugar onde está. Enfim, a literatura fala a voz do povo e a voz de um país. Bacana. Puxando o gancho aqui que o seu Américo já falou, responde um pouquinho para a gente, Henrique, como que influencia a literatura na vivência da população? Ela é formadora justamente de autocrítico, de conhecimento, de informação, de humanismo. Falta muito, às vezes, ensino, por exemplo, quando você fala em gramática, gramática é matemática, sabe? E o escrever já é o pensar, realmente é o pensamento vivo, é o exercer de você trabalhar a viagem das pessoas no sentido de conhecimento. Então, isso, o grande reflexo da educação, o grande reflexo da leitura, do conhecimento, é o comportamento humano. E as pessoas, o ser humano evolui com o conhecimento, o ser humano evolui com o seu aperfeiçoamento. E, realmente, a literatura, a educação, o ensino, o processo literário, a forma de você incentivar leitura e de você fazer com que as pessoas deem e tenham um processo evolutivo, se dá com as atividades, principalmente literoculturais. É uma importância graça para a população. É importante também destacar, eu acho, dentro desse contexto da realização desse Congresso Brasileiro de Academias Estaduais, é que a gente vai reunir aqui, no Estado de Mato Grosso do Sul, uma potencialidade ímpar de talentos, de experiências, de culturas, o que vai nos possibilitar ter uma visão maior, mais peculiar e mais apurada da produção literária no país, que é riquíssima, todos nós sabemos, mas nem sempre conhecemos como poderíamos e deveríamos conhecer. Então, a partir disso aí, se estabelecermos um intercâmbio mais próximo e uma contínua troca, nós poderemos fortalecer a literatura em todo o Brasil e também dentro do nosso Estado. E nesse fortalecimento, é importante destacar a divulgação dos nossos escritores regionais e dos escritores brasileiros. Hoje, o Henrique estava falando de educação. sumiu um pouco do cenário da educação o conhecimento dos grandes escritores brasileiros. Eu, quando estudei, eu conheci uma série de poetas e escritores. Hoje, se você fizer uma alusão a uma frase, a um verso de escritores que são escritores consagradíssimos no Brasil, ninguém sabe do que se trata. E hoje, como que os senhores enxergam a expansão da internet, um consumo excessivo pelas pessoas na internet e o quanto isso prejudica no consumo da literatura e da população? A internet é uma coisa que vem por bem e por mal, a web. Ela é importantíssima na questão do acesso a informações e tudo mais. Agora, você também, ela justamente tem essa dificuldade de você poder identificar os textos ou mesmo identificar o que é tão superficial e o que é um pouco mais profundo. As pessoas têm trabalhado muito na internet com a superficialidade. Você, às vezes, coloca determinadas frases, por exemplo, até a Cecília Meirelles. Cecília Meirelles é uma pessoa que, vira e mexe, você tem citações e tudo mais. Você pega frases que, às vezes, não têm nada a ver com realmente o trabalho dela e com a produção literária dela. Você tira descontextualizadamente. A pessoa não adora esse escritor. Eu adoro, não adoro, realmente, todos nós adoramos. Mas você adora porque lê o conhece. Não, é uma frasezinha, uma coisa... A superficialidade tem sido uma coisa muito difícil. Isso é um problema que tem acontecido até com a palavra. A palavra está sendo substituída pela emoticon, a palavra está sendo substituída pela fotografia, está sendo substituída pela expressão facial. Porque as mídias sociais, a forma, o formato... E, de qualquer forma, todos nós estamos envolvidos dentro disso com a mente. Não quer dizer que a gente faz uma crítica, faz uma análise, faz uma avaliação, mas a gente faz parte desse universo. A gente está trabalhando em cima disso. É muito complicado porque o interessante, às vezes, de você buscar leitura, quando a gente fala assim, ó, precisa ler. Ah, pô, mas é aquele livro muito chato, não sei o quê? Bicho, para na primeira página, pega o segundo. Parou na segunda página, pega o terceiro. Você vai chegar num momento que você vai curtir e vai encontrar qual é a literatura, o gênero que você se adequa a mais, o que você gosta a mais, e vai ter o prazer de ler. E, a partir dali, você termina começando a ler também outros gêneros. E, a partir dali, curtindo e conhecendo, e vai criando seu conhecimento em todos os sentidos. Não é só livro técnico, é livro também literatura, 20% e tudo mais. Agora, o interessante seria se a literatura, se a internet realmente pudesse ajudar a que houvesse um aprofundamento da leitura. Mas ela tem ficado, eu acredito, um pouco meio que na superficialidade, meio que na superfície. Isso é que é o problema que eu vejo na testemunha. Eu acho, assim, que, entretanto, a internet tem possibilitado a leitura de um modo geral. Claro que é uma leitura mais rasa, é uma leitura de menor porte, mas, quiçá, isso chegue a outros patamares. É, é a questão de você tentar ver se isso está nem introduzindo a pessoa. E, principalmente, aí é que entra o papel da educação. Estimular a partir daí, propondo novos textos, novos livros e outras formas de leitura que, acopladas a essa, digamos, rápida olhada que se dá nas palavras, consiga trazer essas pessoas para mais próximas do que elas, de fato, representam. Porque matar a palavra é matar a cultura do país. Não tem como você retornar isso depois de, vamos supor, 50 anos que você está vivendo. O que acabou? Acabou. Ou, talvez, estejamos passando por uma mudança tão radical que ainda não conseguimos enxergar até onde isso vai não só de negativo, mas também de positivo. Porque eu, às vezes, me surpreendo, Henrique, por exemplo, eu tenho uma prima e que ela, assim, ela é formada em direito, mas eu falei, Deus, que texto ela vai... E ela aparece, de repente, com cada texto tão bem articulado que eu não sei qual foi o sistema de aprendizagem que gerou aquilo, sabe? Então, menos mal. É, é por aí o processo. Porque a gente está vendo que você vê. A gente fala hoje sobre a universidade das academias de letras, mas a maioria das que estão vindo também tem entre 80 e 100 e poucos anos. São centenárias em seus estados. Nós aqui temos 52 anos, porque é por causa da divisão do estado. Mato Grosso era e é centenária, a academia de letras lá. Nós, por enquanto, vamos demorar um pouquinho de habilidade do nosso estado. Mas são justamente as expressividades, as expressões nacionais que vão estar junto com a gente. Aliás, o público está convidado que a gente tem aberto, no Bioparque, às nove horas, a sessão e a abertura do Congresso é aberta ao público. franqueado, sem nenhum problema. Quinta, à tarde e sexta de manhã é um encontro fechado, mas na sexta-feira também, na sede da academia, o nosso auditório compota lá 200, mais em poucos lugares, quem estiver interessado em literatura, as mesmas perguntas também são abertas ao público. Os estudantes podem ir, um pouco docente, sem os professores, pessoas ligadas em literatura, que curtam literatura, vão ter lá um bom papo. Vamos discutir, inclusive, inteligência artificial e a importância disso dentro do escrito, dentro da literatura e um pouquinho desse aspecto da web. E aproveitando o raciocínio, eu gostaria que os senhores deixassem uma mensagem para os jovens sobre a importância da literatura e as considerações finais, convidando para o evento. Às vezes a gente costuma dar muitas aulas, às vezes em escolas e tudo mais. Às vezes você tem lá 50, 40 alunos, você pergunta assim, quem lê? Levanta às vezes umas 6, 7 pessoas, levanta o dedinho assim, eu digo, coitado, bullying durante 3 semanas, evidente, porque ele lê, mas eu costumo falar, olha, vocês estão dominando, porque ele sai na frente, esses 6, esses 8, esses 9 que lêem, ele sai na frente. o importante é a busca pelo conhecimento, você tem iniciativas de buscar o conhecimento, você ir atrás de como você pode melhorar e a gente melhora também com o humanismo, melhora com a possibilidade realmente da relação humana e isso está na literatura, isso está na leitura, isso está justamente no conhecimento. Então, eu acho que as pessoas têm que procurar se aprimorar, tentar ver se elas evoluírem. Eu penso que o livro é a grande porta de entrada para conhecimento da cultura de um povo e da cultura mundial, de todos os aspectos que uma sociedade possui. Então, é impossível abrir mão disso. E os jovens, eles também estão dependendo disso para o mercado de trabalho, inserção no mercado de trabalho, para o Enem, para qualquer concurso, então é importante arriscar-se a ler, porque eu acho que de repente pode ser tomado por essa alegria, por esse prazer e por esse compromisso com a sociedade que a leitura traz. Então, ler nunca é demais. Nós agradecemos a presença aqui do Henrique de Medeiros e Américo Calheiros. Podem deixar o convite para o pessoal de casa para o evento? Sim, para não esquecer ele. Nove horas, biopáfio, e na sexta-feira, na quinta-feira, dia 19, e 14 horas, na sexta-feira, na academia. Os senadores, antes de dentro, vão ao auditório, estarem presentes com a gente que vão ter um bom papo sobre a literatura. Muito obrigado por tudo, pela conversa. como o Henrique disse, como o Henrique disse, nós reforçamos esse convite, porque entendemos que é um momento especialíssimo que o Estado vai estar vivendo e conclamamos a todas as pessoas que amam o seu país a estar lá, vendo de perto os benefícios que a leitura pode trazer para o país como um todo em termos de desenvolvimento, de avanços em todas as áreas e para as pessoas para uma vida mais saudável. tadeunnoticias.com A notícia no seu celular.